Olá pessoal, tudo bem com vocês? Se vocês chegassem pela primeira vez Caiu de paraquedas, caiu de balão Não sai daí não Vem comigo aqui nessa aventura indo pro Brasil Estou aqui no aeroporto Gente, de Istambul Havalimanam Mais ou menos, eu não sei se eu pronunciei certo Mas vou colocar o nome aí, gente Vamos lá Vou mostrar pra vocês, tô ficando com o check-in Mostrando o que aconteceu Na minha baliza Tive que dividir o peso Da minha baliza, um monte de coisa Até eu chegar no Brasil, vou fazer conexão e Milano Não sai daí, meu povo Não sai daí Vamos com o vídeo, deixa o like Curte o vídeo Se inscreva no canal Acesse o sininho pra chegar as notificações E vamos que vamos Pessoal aqui ó, a gente tá indo pro aeroporto Esse aqui é o ônibus que vai pro aeroporto Olha lá A aeroporto Bem bacana, né Legal Gente, 16 litros Vamos lá dentro do ônibus pra gente conhecer Gente, olha o ônibus, hiper confortável Pra ir pro aeroporto Amplo Muito bacana Muito bacana, gente Ai, ai Vamos, né Vamos que vamos, né Oi pessoal, tudo bem? Como vocês? Bom dia Aqui é bom dia Estamos indo Ai, nós vamos chegar muito cedo no aeroporto Vamos chegar lá Por volta de dez e meia Por aí O meu voo é as quatro Então vocês imaginam Mas nós vamos, né Melhor chegar cedo do que chegar atrasado, né Fazer o chequinho e tudo mais Pessoal, chegamos no aeroporto Então olha que tamanho Muito lindo, né Esse aqui é o primeiro aeroporto É Bem grande, né Olha o tamanho Uh Enorme, 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 ó Bonito, vamos pegar bagagem Ó pessoal Então vamos entrando Aqui é o voo internacional Uh Tentava filmar bem devagar, hein Não tremer muito Aqui é a entrada, né Ali é o Arturk, né Os grandes presidentes Que foi da Turquia Junto com o senhor Erdogan Erdogan Reis É Gente, pode falar Mas eu sou fã dele Pronto, acabou-se Sou fã do Erdogan E Agora a gente vai passar pelo detector de metais Pessoal, então nós passamos pelo detector de metais, né Ó Agora nós vamos Porque eu vou fazer o check-in Uma hora, duas horas, né Porque a gente faz o check-in duas horas antes do voo Ou três horas, vamos ter precipitado Não sei como é que vai ser aqui E depois Nós É... Iremos Aí eu vou entrar na sala de espera, né Mas por enquanto eu vou ficar por aqui Se comprar o bilhete Se comprar o bilhete É... Pela internet Vocês vem aqui e faz o check-in aqui, ó Vocês passam o passaporte aqui E aqui já sai o nome de você Facinho, né Bem... Esses guichezinhos eletrônicos Você faz o próprio seu check-in Depois só despacha a bagagem Agora eu vou despachar a bagagem A gente tá no check-in, ó Vamos no check-in Vamos despachar as bagagens Tá, então Passou pelo detector Chegou aqui Tirei os cartões Porque o meu comprei o bilhete na internet Então eu tirei direto naquele... Naquele computador lá Lá naquela maquininha que eu falei E agora a gente vai fazer o check-in Olha aqui o transtorno Eu tive que abrir a bagagem, tá Tirar tudo Não pode levar duas bagagens É... Vinte e três quilos só em uma bagagem Eu tinha dividido, né Os quilos Dividi o quilo É... Dividi um pouco nessa E um pouco nessa aqui Aí eu tive que tirar tudo E colocar em uma só Aff... Eu aqui no aeroporto, gente Ninguém merece, né Mas... E fica a dica aí Pra quem for viajar Não... É... Fazer duas malas, tá Tem que ser uma mala de vinte e três Não pode dividir a mala Pessoal, tá aí o maridão agora Comendo aqui Ele tá comendo um espinafre Um pão integral Tá bem longe Gente Tá tão fitness Tão natureba Vai nessa Gente Sabe quanto custou esse pratinho aqui? Vamos preparando o bolso Esse pratinho aqui Custou trinta liras, tá? Amor Olha, ele não é bravo assim não, tá? Ele só faz cara de bravo Mas ele não é bravo não Só estressadinho Custou trinta liras este Quanto custou a água, tá? Onze 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 Doze Doze Cinco Cinco Cinquenta Cinquenta É, cinco e cinquenta Essa Cinco e cinquenta Um negocinho de água Mas aeroporto é caro mesmo Não adianta, né pessoal? Ai, eu tô tão ansiosa Vocês não tem noção como eu tô ansiosa Gente do céu Eu tô muito ansiosa Me dividindo aqui com vocês Deixar de comer, né? Eu não quero nem comer Aí eles vão tomar Gente, eu vou deixar pra comer aí no Brasil Quando chegar aí no Brasil Eu vou parar no aeroporto Tomar meu cafezinho com pão de queijo Depois aí eu vou procurar É... Aí eu vou procurar o meu destino Mas enfim É... O aeroporto é muito grande Muito bonito o aeroporto aqui Estambul Eu... Eu acho que é um dos maiores agora da Europa, né? O aeroporto aqui em Estambul, né? Não Todo mundo Todo mundo é um dos maiores aeroportos Todo mundo O maior aeroporto Três... A aeroporto É... Ele tá no terceiro aeroporto maior do mundo Então, gente É muito bonito mesmo Eu tô tentando filmar o que eu posso aqui Espero que o cartão de memória me dada, né gente? Oi E vamos lá! Então, agora eu tô indo pro embarque, né? Acabou Já fiz o check-in Agora eu vou embarcar, né? Tô indo... Passando aqui Agora... Só eu que posso ir Meu marido não pode, né? Então eu vou despedir dele aqui, pessoal Entendeu? Então... Eu fiz o check-in Olha quantas paradas que eu fui Eu passei, né? Pra entrar no deputador de metal Depois eu fiz o check-in E agora... Eu vou... Pra sala de embarque Vamos comigo Vamos discutir Morrendo de saudade, né? A distância, né? Mas tem que ir É assim... A vida... Gente, agora eu já passei no controle da polícia E agora eu vou passar por... De outro detector de metal De metal... Passando por lá Você vê... É... Bem rigoroso Mas pra nossa segurança, né? Ó... Já fiz o check-in Já passei lá, né? Na imigração Agora tô aqui dentro Aqui só pode entrar quem vai embarcar Então nós estamos aqui, ó... Só quem que vai embarcar Pode entrar aqui Estou procurando aqui, né? O meu voo... Olha lá... Milano... Milano D14 O meu voo vai sair às 16h20 Mas eu tenho que estar embarcando Eu tinha que estar já aqui, né? Passando a imigração às 15h20 Olha que legal Aqui nós temos umas lojas, né? A Vapo As lojas de marca Mycon Goz Emporio Armani Deixi, ó... Todo mundo adora deixar uns dólares aqui, né? Super, super, super... Super, super... Hariki Vapo Spirig Para nós Eu escolhi... Comer o macarrão, uma pasta Feliz Aqui vem o docinho Uma aguinho Vou tomar Sprite Vamos lá, bom apetite A Fitosul Pessoal, olha Aqui dá pra gente Ver o horário em Istambul São 5h23 E Milano são 15h23 Diferente de horário A menos Pra Milano, pra Istambul Aqui é o horário Que nós já foram Já quase 1h18min Nós estamos Aqui, essa quilometragem Nós estamos todos os dados E aqui é a câmera Dá pra você ver lá todinho lá embaixo Pra filmar tudo, né? Bem legal Então, chega lá São distância Olha, tudo bonitinho 3,40 Então, você vai acompanhando Bom pessoal, eu tô aqui já no aeroporto de Malpensa Vou ficar mais um Mais quatro horas esperando Fazendo a conexão E vamos lá, né? Já mostrei pra vocês aqui dentro Agora vamos E não esqueça Esse é o primeiro Esse vídeo eu acho que eu vou ter que cortar Ele, porque ele vai ficar muito extenso Vocês não vão ter paciência de assistir Mas vocês não esquecem Ou eu vou ver quantos minutos vai dar tudo Se ficar muito extenso o vídeo Eu corto E divido ele em dois Senão é cansativo ver vídeo longo Tá? Vamos comigo Agora o embarque Traziu Tamanho da fila pra conexão Nossa Brincadeira, né? Agora eu vou embarcar Doze horinhas Chegando no destino Agora, bora Brasil Agora Brasil Vamos lá Graças a Deus Tudo ok As conexões foram todas certinhas Vamos Tudo Ao final da feijão Tamos Se arrumamos E vale Brasil Gule, gule Hoje te acalma Chegando Pessoal Hoje eu passo pra vocês Que respeite dos vídeos Pessoal Chegamos Depois de quatro anos Nem solo Nem solo Brasileiro Já estamos aqui A viagem foi maravilhosa Tudo ok Tudo perfeito Graças a Deus E tchau lá E tchau lá Obrigada por voarem com a Latam Membro da Aliança One World Pedimos que permaneçam sentados Até que o avião pare completamente E o sinal de afivelar os cintos Sentado durante o voo Ao sair do avião Certifique-se de levar Todos os seus pertences de mão Aproveitem este voo Para acumular pontos E utilizar todos os seus benefícios Para voar mais Com o nosso